Fala galera, mano, tô trazendo esse vídeo aqui com um conteúdo muito top, que é pra mostrar a vocês como é jogar com e sem root E vou falar a real aqui, se o root faz diferença ou não, se ele dá mais desempenho no jogo ou não Mas antes eu queria pedir pra vocês deixar o like aí e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar aí dicas de próximos vídeos que eu posso estar trazendo aí, véi O celular tá travando muito, mas eu vou continuar trazendo o vídeo aí, né Porque eu sei que tem muita gente que gosta do conteúdo aqui, então é isso aí, ó Primeiro eu vou entrar aqui no Free Fire sem modificar nada, vou apenas entrar nele Ó, não vai ter nada, não vai ter nada modificando ele Então eu vou entrar nele aqui e vou mostrar o desempenho, sem nada, sem nenhuma modificação, eu vou entrar aqui, ó Então tropa, já estamos aqui dentro do jogo e eu vou começar aqui já lançando uma ranqueada Que é pra você ver o desempenho na íntegra, tá? Então já tá aqui, ó, ranqueada Já vamos começar aqui Mano, e esse vídeo aqui, o... Como, digamos assim, é... O objetivo dele é mostrar, tipo, o que nós... O como nós que joga em celulares fracos É... o que nós passamos nas partidas e como é jogar, entendeu? Porque os caras, muito cara fala muita bosta aí dizendo que... Que... é... é choro, tá ligado? Mas vem jogar aqui, vem jogar aqui, aí você vai ver se é choro ou não É... fala é fácil, tá ligado? Agora os caras aí jogam no A50, é... Ao iPhone e tal, aí fica falando bosta Agora jogar no celular aqui ruim, véi É foda, né? E... e também eu tenho poucos aplicativos, tá? Eu tenho poucos aplicativos, como vocês viram lá E antes de jogar, eu desativo todos os aplicativos Deixo só o Free Fire E o gravador, quando eu vou gravar Aí depois, quando eu termino, eu ativo eles de novo Que é pra eu poder usar, né? E, ó, vamos ver aqui, ó Por enquanto não entrou no lobby É... Com o root, com o root eu acho que já teria entrado Vamos ver se vai entrar no lobby pelo menos, né? Porque pelo visto aqui não vai nem entrar no lobby Oh, oh Pelo menos não travou, né? Não travou Mas no lobby tá demorando muito pra entrar Tá demorando muito Eu acho que nem vai entrar no lobby Eu acho que vai direto lá pro avião Oh, é... por nota Vamos falar aqui por nota Na questão de entrar no lobby, nota zero Porque nem no lobby tá entrando Na questão de entrar no lobby rápido Então, nota zero, né? Por enquanto Vamos ver aqui se tá gravando, né? Porque, de vez em quando O gravador para Ó, tá gravando, ó Como vocês tão vendo aqui Eu só jogo com o celular no carregador Porque se eu tirar ele do carregador Ele desliga Porque ele tá horrível, vai Tá horrível Só jogo com ele no carregador Por isso É... isso É... um... Uma desvantagem também, né? Porque como o celular tá no carregador Ele esquentar mais rápido Mas o motivo é porque Se eu tirar ele do carregador Ele desliga Não sei porquê Eu já fiz de tudo Já comprei bateria Já formatei Já fiz de tudo Que você pensar Não resolveu Então... É... Vamos jogar aqui no carregador Mesmo Ó, a gente entrou aqui no... No... Avião Infelizmente Caímos aqui no final do mapa Então em questão de entrar no avião Nota zero também Nota zero Porque demorou muito pra entrar no avião Caímos no final do mapa aqui Essa bocha E tipo Se eu quisesse cair ali, ó Ó, o avião veio daqui Se eu quisesse cair aqui em Sentosa Não ia ter como Porque eu caí aqui no final do mapa E a culpa é minha? Não, a culpa não é minha Porque... Sei lá, ó Parece até hack, né? Atravessando tudo Só que não É porque o jogo não renderizou ainda Caralho, velho Vamos pegar uma arma aqui E eu não vou cooperar não Eu vou deixar direto pro roxador Que é pra vocês verem aqui Tudo... Tudo na íntegra aqui Sem corte Sem nada Vamos pegar umas armas aqui, né? E vamos já partir aqui pra batalha Por enquanto tá... Tá um FPS muito baixo Tá tipo lagando mesmo Entendeu? Mas vamos ver aqui na hora da trocação Porque nós queremos saber de trocação De tiro Trocação de tiro É outra coisa não Não tem ferrado não, né? Não sei se caiu nem cara aqui, velho Eu queria ter caído em block tower Porque caiu muito cara E aí... É... Daria pra mostrar mais rápido Como é na trocação Eu tenho essa dúzia aqui Mano, mano, mano Olha isso, velho Olha isso, olha isso Olha isso Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá travando Nem tá travando Nem tá travando Eu não vou nem falar muita coisa Sobre o desempenho Porque vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí É... Eu vou dar um corte aqui Eu disse que não ia ter corte Mas eu vou dar um corte Que é pra eu achar um cara Quando eu achar um cara Eu volto Beleza? Então, mano Já tem um cara ali, ó Calma, deixa eu ver se tá gravando Tem um cara ali no galpão E como vocês podem ver Tá rodando fino do grosso Tá rodando liso, liso Nunca vi um celular pra rodar tão liso assim, menino Cê é doido, velho Esse celular Cê é doido Nunca vi esse celular melhor que esse, não, viado Cê é doido, é o fino do grosso Cê é louco, mano Alto FPS aqui no Ultra Cê é doido, hein? Nem trava Nem trava, menino Nem trava Cadê? Tem um cara aqui, velho Eu vi ele correndo aqui Ai, e... Eu tinha dito que esse celular Era pior que o J2 Prime Aí teve um moleque Que veio dizer que ele aqui Não era Que ele era melhor É melhor É melhor nada, viado É, eu tenho um amigo Meu que tem o J2 Prime Aí Eu joguei no J2 Prime dele E tipo, trava Mas não é Mas Esse aqui é outro Meu Deus, meu Deus Vou morrer, vou morrer Tenho certeza que vou morrer, morrer Tem nem o que fazer Tem nem o que fazer, velho Tem nem o que fazer Me diz se tinha como eu fazer alguma coisa Tá bom, desse jeito Me diz Tem nem o que fazer, mano Não tem o que fazer Entendeu? Travando o pistol Eu ia fazer o quê? Nada Não tem nem o que fazer Então o que eu vou fazer é o quê? Eu vou sair Eu vou ativar o... E vamos ver como é que vai rodar Beleza? Então bora lá Então, mano Eu já vou fazer aqui Os procedimentos do root E primeiro de tudo Eu vou configurar aqui O GLTools Então bora lá Então eu já terminei aqui De configurar o GLTools Agora eu vou configurar aqui Esse app Freezer E agora vamos configurar o último aplicativo aqui Que é o Canal Tune Agora vamos configurar o último aplicativo aqui Que é o Waze DPI E nós vamos alterar a resolução de 720p para 480p Então vamos olhar Então galera Já terminamos aqui De configurar todos E agora vamos entrar aqui no Free Fire Para mostrar para vocês o desempenho Então galera Já estamos aqui dentro do jogo E já vamos lançar aqui a partida ranqueada Para mostrar para vocês o desempenho Agora com o root Vamos ver aqui se vai entrar rápido Ó Já começou aqui entrando rápido Vamos ver se vai entrar no lobby rápido, né Ó Entramos aqui na partida Faltando 30 segundos para começar Então ó Já em questão de entrar na partida Comparado a sem root Ele tem um ponto a mais Já tem Digamos assim que 40 pontos Porque demorou um pouco Mas Entrou com 30 segundos a mais, velho E na outra nem entrou Nem entrou no lobby Sem root, entendeu Tá travando o TAR, né Mas vamos ver dentro da partida mesmo Porque aqui tem muita pessoa E é normal travar Vamos ver dentro da partida, né Como é que vai rodar Vamos ver aqui se vai entrar no avião rápido Como é que vai ser Se nós vai cair É No começo do mapa Ou vai ser no final Vamos ver aí, né Calma aí, calma aí Tá entrando aqui Mano, já entrou aqui no avião Entrou no começo do mapa Comparado a ultra-rom Comparado a ultra-rom Não Comparado a sem root Comparado a sem root Tá Tá com bem Bem pontua mais, entendeu Vamos ver aqui Eu vou cair Vou cair aqui Em cada tuas Vamos cair aqui, ó E cara Vou dizer pra você Tá realmente Bem diferente, tá Realmente deu uma grande diferença aí Fala a verdade Se não deu uma grande diferença Primeiro que nós entramos no lobby Rápido Depois que nós entramos Na partida rápida No começo do avião Então, véi Já vou falar aqui logo de cara Root Faz diferença sim Root Dá mais desempenho sim Entendeu Isso é fato Isso é fato O que eu tenho que fazer Ó, ó Caramba, mano Fez uma grande diferença Fez uma grande diferença Olha só, olha só Mano, eu tava desistindo de jogar É... Não era nem por o... Por o desempenho do jogo Era assim mais por... Porque meu celular só tá funcionando no carregador E aí eu tô gastando muita energia aqui em casa Porque, tipo Minha mãe tá reclamando, tá ligado Porque eu só Ficou com o celular no carregador E além de ser perigoso, né Porque o celular pode explodir E aí eu tava pensando até em Parar de jogar Que eu parei Eu parei Eu parei de jogar bem muito Eu só tô jogando mais pra gravar vídeo Não tô jogando mais camp Não tô jogando mais É... Nada Ranqueada, nada Eu ia pegar mesmo Mas nem vou mais Porque não tá dando E ó, como vocês podem ver Tá... Tá... Bem, bem mais jogável Digamos assim Não tá de boa Mas tá jogável Tá jogável Mano, eu não achei Nenhum cara ainda Mas eu queria falar Uma coisa aqui, velho Olha só Tipo, como é que tá o gráfico É... O gráfico tá assim Por causa das modificações Que você ficou útil Aí pode ver que o gráfico tá feião Mas é por isso Que tá rodando de boa Por isso Porque o gráfico tá feião Porque eu desativei Todos os aplicativos Então é... É... Tipo... É... É um sacrifício Que você tem que fazer Pra você tá conseguindo jogar É... Não tá rodando de boa Não tá rodando de boa De boa é se eu tivesse aqui No Ultra E se tivesse... Quer dizer, no Ultra não Mas se não tivesse travando Se não tivesse com FPS baixo Isso que é rodar de boa Mas é Mano, tem um cara ali Tem um cara ali, velho Eu tava trocando tiro com ele Só que... Eu esqueci de botar pra gravar Olha, ele tá ali Naquelas pedras Olha, ele aturando Eu não tô... Eu não tô pegando a visão dele, velho Ah, ele tá ali Ele tá ali Calma aí Se ele botar a cara Eu tô concentrando aqui Tá pra... Tentar matar ele Acho que eu vou dar a volta Por aqui Vou pegar... Calma aí Vou pegar essa P40 aqui Eu não sei se ele tá trocando tiro Ou se ele tá atirando em mim Acho que ele tá trocando tiro Ali Calma, calma, calma Ali, matei, matei Aí, tá vendo, galera? Tá vendo a diferença? Matei o cara, velho Tchau